O que é argamassa colante flexível? A argamassa colante é um produto industrializado, em pó, geralmente comercializado em sacos de 20 kg, do tipo 1, 2 ou 3, que é alvo de um outro vídeo da série O que é. E para ela ser considerada flexível, ela tem que ter propriedades de flexibilidade. E a norma brasileira 14.081 apresenta os requisitos de aderência para diversos tipos de cura. Os requisitos de flexibilidade a gente vai encontrar na norma internacional 12.004, que é o S1 e o S2, sendo o S2 argamassas muito deformáveis, muito flexíveis, com resultados do ensaio de deformação transversal a partir de 5 milímetros. Aqui a gente está vendo o ensaio de um produto que está sendo lançado por um fornecedor, que o produto só misturado com água já atinge resultados maiores que 5 milímetros, como a gente pode ver na tabela, no ensaio de acordo com a norma 12.004 de deformação transversal. Esse vídeo foi oferecido pela Ecomix e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Briggs. Até a próxima! Tchau!